Inserir 100 mil mulheres no mercado de trabalho até 2014. É esse o desafio do programa Mulheres Mil, que foi implantado como projeto piloto em 2007 em parceria com universidades canadenses. O programa vai atender apenas mulheres que não tiveram oportunidade de estudar e hoje vivem em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é de Daniela Almeida. As mulheres já são mais da metade da população do país. De acordo com o Censo 2010, são quase 4 milhões de mulheres a mais que homens no Brasil. E a igualdade de gênero passa também longe da realidade brasileira. Dados do IBGE mostram que 73% das esposas ganham menos que seus maridos. E a responsabilidade delas só aumenta. Entre os anos de 2001 e 2009, o número de mulheres chefes de família cresceu de 27% para 35%. E na hora de buscar um emprego, o público feminino também está em desvantagem de acordo com o IPEA. Falta qualificação profissional e experiência. Ilda, de 41 anos, mãe de três crianças, parou de estudar muito cedo para cuidar da família. Os anos passaram e o sonho de melhorar de vida foi ficando para trás. Depois desse curso de 2008 para cá, eu recuperei a minha autoestima, porque eu não tinha. Eu tinha perdido totalmente. Ilda insistiu em ser respeitada, ter trabalho e educação, assim como essas outras 12 mulheres. Todas elas fizeram parte, no norte e nordeste do país, do projeto piloto do programa Mulheres Mil, lançado oficialmente nesta semana pelo Ministério da Educação. Antes desse projeto Mulheres Mil chegando lá, a gente não tinha muita expectativa de vida, de trabalho, mas chegou e chegou arrebentando. Tivemos aula de informática, direito das mulheres e de reaproveitamento de alimento e sobre higienização de alimentos também. Eu aprendi muito, principalmente desapego, porque a gente fica muito apegada a casa, família, se apega muito e a gente termina se anulando. Não é isso? A gente se anula, acha que a gente não é capaz e nós estamos capazes. O programa Mulheres Mil faz parte do Brasil Sem Miséria do governo federal, que pretende colocar no mercado de trabalho, até 2014, 100 mil mulheres em situação de risco social. Muitas são mães solteiras ou chefes de família que não tiveram oportunidade de estudar nem trabalhar no mercado formal. O recorte é fazer com que as pessoas tenham uma promoção, uma promoção de classe, uma promoção de educação, uma promoção de cidadania. Então, o recorte dessa ampliação do Mulheres Mil tem todo o apoio da presidenta no sentido de um olhar especial para o combate à pobreza e à miséria.